Nós descarregamos esse olhar, senador, nós comungamos essa dor, senador, nós apalpamos esses corações, senador, nós vamos nessas casas, senador, nós enxugamos lágrimas, depois a gente sabe o que é a fome, o que é uma família desempregada e uma coisa que nos preocupa é que todas as vezes que se fala da reforma da previdência, diz sempre o seguinte, o mercado espera a reforma da previdência, a economia internacional espera a reforma da previdência, o Brasil vai sair da crise econômica depois da reforma da previdência, hora nenhuma a gente vê com responsabilidade dizer assim, a reforma da da previdência vai garantir nos direitos dos pobres, a reforma da previdência vai garantir a comida na mesa dessa gente, a reforma da previdência vai possibilitar a tantos homens e mulheres que já se aposentaram e que tem que tratar da família com aposentadoria, então senador, nós trazemos essa preocupação, eu gostaria, em nome de São Francisco das Chagas de Canidé, que toda a sua atuação fosse e continuasse sendo e mais agora, como um articulador de encontros e que o senhor leve na menina de seus olhos estes rostos que estão aqui, que o senhor leve senador, quando o senhor for a tribuna, quando o senhor for negociar, quando o senhor for discutir com outras lideranças, leve o rosto do seu povo nordestino, cearense, paraibano e de tantas outras regiões do Brasil.